Ou, será que aqui é xinzal de novo, véi? E mano, o que que deve calterar xinzal, hein, galera? Na visão de vocês, véi, hein? Ó, calterar xinzal, mano, é qualquer boneco que chega nele, tá ligado, véi? Eu lembro que nas antigas uma Sejuani respondia ele na Django. Salve, Marquinhos. Se curte marolar um fininho. Uai, Yukio. Galera, eu tenho um cara de quem curte marolar um fininho? Hashtag Proherd, família. Não compactuamos, véi. Meu sonho é F1 com você, meu rei. Que isso, galera? Cês têm esse sonho, véi? Cês têm esse desejo, véi? Galera, novo meta. Sempre starta do lado do chupisco, mano. Confia, depois cê me agradece. Pior que eu não fumo, não, galera. Só tem a cara, o jeito de andar, o falado. Pra você aqui em casa, ó, só abrir a gaveta. Vai ter alguma coisa? Não tem, mano. Acredite se quiser. O Viego clina mais rápido que eu, hein, véi? Muito mais rápido, véi. Ó, e ele vai pisar aqui agora. Eu tô sem cooldown, véi. A gente peita ele? Eu vou de Evita Dog, porque a Bastilene deles tá subindo os dois. E aqui é só o Bardo. Nossa, paizão. Mas ele jogou rude, não? A única vantagem que eu tenho contra o Viego é flash, hein, mano? Viego sem F. Nas larvinhas, foca ele que dá bom. Marquinhos, deixa eu te contar. Comecei a assistir Vinkins e sonhei que tava beijando o Ragnar. Sou gay por isso? Paizão, eu tenho uma boa notícia pra você, né? Eu tenho um cara de quem curte marolar um fininho. Só matar ele. E aí, se matar pra pegar dois chupiscos, valeu? Assim será feito. Tem flash? Nossa, nós nem pensamos, hein, véi? Deixou a kill ainda, paizão? Eu sou louco pra enfrentar esse Fidelidade Seu. Nossa, eu ia bagaçar ele. Não ia deixar você farmar nenhum nob da jungle. Já ia me dedicar 200% com o meu wyvern. Tu ia chorar, repensar. Eu ia te destruir. Porque seu PC ia até estragar. Ia ser no mínimo 60 quilos em cima de você. Na hora que meu time fosse ganhar, eu impediria ele só pra continuar te destruindo. Manda salve. Eu tenho um cara de quem curte marolar um fininho. Acho que eu vou ser folgado aqui, véi. Vou bater na torre. Coisa que pouco jungle faz, ó. Toma. Toma. Essa calma é meio ruim, hein, mano? Meu mid morreu. Mas eu tenho pressão bot, né? Mas a calma não deixa de ser ruim ainda. Meu viego sabe. Nossa, Bardão. Presta atenção, tio. Tem um viego aqui. Tem um viego aqui. Ele foi dragão. Tá aqui. Slowzinho só. Pisa no rio pra curar a mana. Dou B pras larvinhas ou pego o dragão? B pras larvinhas ou pego o dragão? B pras larvinhas. B pras larvinhas, dragão. Cuidado com o viego. Cuidado com o viego. Cuidado com o viego. Beleza, bot lane ali. Bom, o foda é que eu tô sendo objetivo player, galera. E isso vai me deixar atrás em XP, hein, velho? Eu tô 6 com 54 de farm. Ele tá 7,69. Ele vai farmar tudo subindo, tá ligado? E eu vou reto larvinha. Vou ficar um pouco atrás, mas... Aqui é team player, foda-se. Esse novo LOL, né, mano? É tudo reto nas larvinhas, velho. Mano, é isso que tá legal nesse novo LOL, tá ligado? Essas lutas cedo, velho. Tipo, os dois times tá arado nas larvinhas, mano. Mas será que realmente essas larvinhas é tão meta assim, velho? Realmente, velho. E aí, galera, o que vale mais? A larvinha ou o dive bot, tá ligado? E aí, a Riot vai nerfar ou o LOL vai ficar nessa dinâmica, né, mano? Então, tipo assim, mano. Vocês que não jogam nem jungle, nem top, mano. Às vezes você é um suporte. Fica esperto, velho. Pra subir na porra da larvinha, mano. Os suportes que tá sabendo fazer isso, velho. Tá saindo melhor. Era pra você ter dado bem, ô, Fiona. Agora, dava BTP, pô. Cadê o W, irmão? Não sei se eu tenho dano pra matar esse rapaz. Aí você tá ajudando nóis, hein, velho. Continuar achando que eu não tenho dano. Oh, beleza. Eu acho que as larvas é a única coisa balanceada até agora de novo. Não, então você tá jogando nóis errado, mano. Ou você é um player que não dá auto-ataque na torre, tá ligado? Possivelmente as duas opções. Eita. Ah, mano, bati no cara errado, velho. Era pra ter matado o Fizz se eu bato no cara certo. Essa play foi de safada, hein, desses dois aqui, velho. Pô, vocês pegou o macete de por que a Titânica tá roubada no meu boneco, velho? Vou mostrar pra vocês no sapo, ó. Tipo, E, Q, auto-ataque, auto-ataque 2. Alguém entendeu ou não? Tipo, eu consigo dar um fast tuque no cu do cara, tá ligado? Tipo, ele... Ó, ó, auto-ataque Q. Aí, tipo, Q, 2. Tipo, eu proco a passiva rápido, entendeu agora? Passiva não. Eu proco o terceiro Q rápido. Então, na real, deixa eu focar esse barato aqui. Hum, não consegui esmaitar. Fuck. Tô de conversinha querendo mostrar o bagulho pros seis. Tô tomando... Eu tenho um cara de quem curte marolar um fininho. É, fio, os caras tá no jogo, hein. Mano, mataram todo mundo, velho. Mano, achei que o jogo tava mó estompe, mano. Mas ficou mó bom pros caras agora a partida, velho. É, nossa, isso aqui, né, brasileirinho. Toma, só aqui. Mano, e joga indifícil, galera. Essa porra tá muito forte, velho. Calma aí também, né, paizão. Parece que o boneco do cara é mais forte que o meu, velho. Ele só tem Trinity e ele tá me fumando, velho. E curte marolar um fininho. Um demaciante jamais recua. Hum, sabia que ia ter o tido fiz, velho. Sai certinho. Jogando e pensando, família. Morrer? Eu preciso dar auto-ataque com o quê, mano? Pra resetar meu erro um pouco. Não! Ah, mano, tô muito low pra ajudar meu time. Pelo menos compramos o tempo pra Fiora ali. E ela não vai levar? Ó, se ela estivesse as larvinhas, aí a Fiora levava, mano. Que ela invocava a larvinha, tá ligado? É esse ponto que as larvinhas ficam fortes, ó, mano. Se ela invocasse, sei lá, duas, três larvinhas ali, ela tinha levado aquilo ali. Fã, 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 fã. Ah, mano. Flashei por Prime, velho. Pô, dá um sub-bif, velho, na moral, velho. Que dedo magro do cabrunco, velho. Cadê o flash? Caralho, galera, até o 22 mole dropou o sub, velho. É ideia isso aí, paizão? É papo mesmo o bagulho aí, velho? 22 porque tá frio? Não. Toma o Fucombo aí do meu boneco. Não consigo pular nele. Barão de cria? Se tivesse Jojim fechado, hein, mano? Meu Skodal ia voltar, pulava na troca, se matava todo mundo, velho. Vai dar merda, velho. Piscado, né, mano? Tem que ser adulto aqui na decisão. Uh, tanquei o bagulho pro cara aqui sem querer, hein, velho. Tá, peguei Jojim. Próximo item, provavelmente GA, hein, galera. Ah, porra, soltou um babaca. Nossa! Nossa! GG bardo, galera. Nossa! Não é só ir battle, não, galera? Tem que dar chase nesse menor? Que chase troll, velho. Mas matou, tá bom. Cada um fazendo uma coisa, mano. TF mid. Só falta o bardão morrer. Ô, por que que o TF foi mid, velho? Nossa! Nossa! Que isso? Pra que lutar? Eita, porra! Pra que lutar? Aí, a fera tá levando tudo, mano. Melhor sair, velho. Melhor sair. Vai dar caca. Fodeu, viu, galera? Ou isso aqui dá... Bom... Ou fodeu, velho. Acho que já fodeu. Ah! Double kill. Sabia que a Jinx não tinha flash, fi? Grudei nela. Galera, joguem de chinzal, viu, mano? Joguem, mano. O bagulho tá forte aí. Ó, 31 mil de dano. Viago deu 27. Beleza. Cura realizada. 32 mil de cura. Tá maluco, velho. Dano recebido, 54. Mano, o boneco tá tancando, tá dando dano, tá curando. Consegue dar um pio, entre aspas, com o R dele, né, mano? Tirando os bonecos de perto, né? Eu tenho um cara de quem curte marolar um fininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.